E começou lá nos pés dos discípulos, enxugando-nos por uma hora com que ele estava esquemando. Chegou a vez de se rompendo. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entende o que estou a fazer. Mais tarde, compreenderás, disse ele, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás para o que é comigo. Se eu aprendo, disse, Senhor, eu não lavarás somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se morreu, não precisa lavar sem os pés, porque já está todo o tempo. Também vós estáis limpos, mas não juntos. Jesus sabia que eu ia me entregar. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter amado os mesmos discípulos, Jesus achou o nome que sentou-os de novo. E disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais o mestre do Senhor, e bem dizeis, pois eu sou. Portanto, os diremos sempre o mestre. nos abriu os pés, para que afastais a mesma coisa que ele fez. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. ! Deus abençoe, Deus abençoe, assim como eu, os abençoe, disse o Senhor. Amém? Amém! Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de começar. Parabéns, eu vou vocês que quer. Parabéns, eu vou vocês.